Era um salário excelente na época para a gente. E daí, quando acabou a caravana, nós fomos para os circos. E nos circos a gente quebrou a cara, porque os circos pequenos, a gente não tinha nome ainda para lotar um circo melhor, né? Então a gente só pegava o que sobrava de circos. E era difícil, cara. Às vezes um show, o que a gente fazia, não pagava a gasolina para ir para o outro. Às vezes era muito difícil. E aí, quando a gente conheceu o Darcy, através de um amigo, apresentaram ele para ele financiar, assinar. A gente queria trocar de carro. Porque o nosso carrinho não estava aguentando mais, né? Ele falou, não, conheço você e sim, vem cá, eu assino. Ele assinou e conseguiu, na época, para a gente, um Opala, que era da frota da GM. Ele era semi-novo. Isso foi em 76 e o Opala era em 75. É. Aí nós ficamos demais, né? Tem um carrão vermelho, cara. Era lindo. A gente é adolescente, né? Ela começando já a tirar cartas. Então, acho que ele já tinha a carta. E aí, o Darcy falou, poxa, vamos jantar lá em casa? Eu gosto de fazer poesia. Eu escrevo poesia e tal. Eu queria mostrar umas poesias para vocês. Aí fomos na casa do Darcy, em São Caetano. Aí jantamos lá. Ele mostrou umas poesias. Falei, Darcy, eu vou trazer uma melodia para você botar letra. Ele falou, não, mas eu não sei fazer isso. Falei, não, é igual, cara. Você sabe, sim. Você vai ouvir a melodia, você vai ouvindo e vai escrevendo de acordo. De acordo com a... Ele não fazia música. Não, não. A primeira música foi a querida, que eu levei a melodia. E a melodia era meio baseada na Doce Amada. Doce Amada. Era bem naquela praia que tinha dado certo e eu achava que tinha que dar uma sequência. O Darcy fez a letra e a gente gravou a primeira música dele e foi essa. E quando nós conhecemos o Homero, eu... Mas você sacou que ali tinha um cara que era diferente? Não, ele que foi mostrando. Ele foi se revelando. Não, eu achei que ele podia fazer. A gente se conheceu e se adorou, cara. O cara era gente boa demais e ele foi muito bacana com a gente porque não conhecia a gente e assinou para a gente pagar uma parcela. Eles conseguiram honrar ou deu um problema? Depois nós trocamos por outro carro maior até.